Conheci a moça mais linda do mundo Cazei-me com ela no altar da matriz Depois de três anos nasceu a filhinha Dos homens da terra fui eu mais feliz A felicidade não dura pra sempre É um ditado certo, como o povo diz Doença terrível nos pegou de jeito E prendeu no leito a mulher que é uma esquina Começou a grande lutar pela vida Em busca da sua recuperação Foi um tratamento bastante difícil Que fez seus cabelos cair pelo chão Eu que na vida era um homem descrente Para o impotente fazer oração Se a minha querida esposa sarasse E salvasse a dona do meu coração A nossa filhinha um dia escondida Se tranco no quarto sem eu perceber Com uma tesoura cortou totalmente Seus lindos cabelos e veio nos ver Sua mãe doente ficou tão nervosa Mas pra que fez isso, quis ela saber Mamãe só queria cortar meus cabelos Pra ficar bonita igual a você Por que fez isso, quis ela saber Se a minha querida esposa E pra que fez isso, quis ela saber E pra que fez isso, quis ela saber O que fez isso, quis ela saber Às vezes eu me pego batendo sozinho Meu Deus, como pode caber tanto amor Em um coração tão pequenininho?